Com essa paisagem magnífica, toda esverdeada, surge-me a seguinte questão. Por que os músicos do Namib não têm aparição na Angola Music Award? E já vou deparar-me com alguém que está chegando aqui nesse alto momento. Olá muito, boa tarde. Olá, boa tarde, sim. Senhor, por que os músicos do Namib não têm aparição na Angola Music Award? Bem, uma pergunta realmente muito pertinente. Acredito que a falta de empenho, direção artística e por outras, que os agentes não são assim tão competentes ao ponto de levar-lhes para lá. Acho que é isso. Na minha modéstia opinião, os músicos do Namib não participam na Angola Music Award, primeiro pela falta de qualidade, ou seja, o estatuto deles próprios, e segundo também, por outro lado, a falta de patrocínio. Acerca dessa questão, o que eu posso dizer é o seguinte, eu acho que é uma questão de publicidade, a princípio, de marketing, porque os músicos namibenses, pelo que eu ouço e que eu vejo que é Angola, eles são mais conhecidos do Namib, então não são conhecidos nacionalmente. Entretanto, eu acho que a pessoa que faz essa classificação do Angola Music Award, faz dos músicos nacionais, dos músicos que tocam mais ou menos costas das províncias de Angola. Primeiramente, né, há que se valorizar a cultura, tanto mais é que o patrocínio, e o patrocínio também é um pouco muito mais difícil, é que os cotas não valorizam quem faz a arte, quando não há valorização, dificilmente há essa técnica de fazer com que os músicos desapareçam na Angola Music Award. Trata das opiniões acerca dos músicos namibenses, que vamos terminar a nossa sessão Celebres TV nas ruas. Siga-me no nosso canal do YouTube Celebres TV, esta é a passar no rodapé, Facebook, Instagram e tudo mais, assim estarás ligado, tudo o que tem a ver com o Namib e Angola fora. Transcrição e Legendas por Quintal